Nas festas das nossas aldeias, e o Pereira é conhecido mesmo por isso, havia, hoje chamava-se, é o nome mesmo característico, de Jogaraba Tota, que nunca joguei, ainda hoje não gosto de jogar, não sou de jogos, mas havia o Jogaba Tota, que era o quê? Ou sou o formato de jogo da bugalhinha, é pá, e para muitas pessoas é que trouxe alguns motivos de infelicidade e problemas, em que era um devido, um ou dois, com uma pequena banca, até com um aparelhómetro, como era um gaseómetro, que levava um gás, e então, depois a malta jogava ali, sempre que havia bailarico, sempre que havia festa, era tradição a ver o jogo da Batota, e às vezes havia outras coisas piores, que era alguma violência, não gostava daquilo, chegava a haver pequenas gás, mas chegava a haver porrada para o lado disso, porque dentro das possibilidades das pessoas, portanto, em que estavam inseridos no meio social, há vezes gastavam um bocado, dinheiro era mais que eu podiam, e depois gerava problemas, mas a Batota era tradicional, bailarico, festa, a bancada da Batota estava a ser plantada, a bancada da Bugalhinha, era o nome daquilo, da Bugalhinha, e o nome é que chamava-se de jogar a Batota, os jogadores chamavam-se de jogar a Batota, isso era tradição, não é uma tradição, negativa, mas não era uma tradição, era um copo com um dado, era um copo com os dados, é pá, há esse tipo de jogo mais moderno e mais sofisticado, mas é, e depois eles jogavam os dados e, diante lá as regras do jogo, ganhavam ou perdiam, e também via das cartas, isso aí era muito pior do que isso, se não chega a assistir, imagina hoje se assiste no ilusitismo, que é um X de cartas, trocava uma carta para lá, e depois há uma carta que é premiada, só que o indivíduo que tinha a banca conseguiu-lo, o indivíduo, o indivíduo era aquela gente toda, igual sempre o indivíduo, que ganhava a banca, ganhava-se, havia problemas, não é?